Eu estou, abalcinei-me de ti, perdi-te para dançar Tu dizes comigo sim, e até a noite a cantar Lá ficamos os dois, nas asas do amor Tu te faz a dança louca, e depois tu e eu, quando amanheceu Únimos nas nossas bocas, dançando o que sonha Dançando o que sonha Eu estou, abalcinei-me de ti, perdi-te para dançar Eu estou, abalcinei-me de ti, perdi-te para dançar Tu dizes comigo sim, e até a noite a cantar Lá ficamos os dois, nas asas do amor